Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, conheçam aí o novo canal Dinheiro, que é o primeiro link que estará na descrição. Então vamos lá pessoal, mais uma empresa pulando para o universo das criptomoedas, mas ao mesmo tempo dando aquela bela disfarçada, entrando de maneira indireta. Então assim, o Paypal, eu lembro que o Bitcoin estava em reais, estava em uma média de 70 mil, mais ou menos, foi quando o Paypal chegou com os dois pés no peito e falou assim, entrei no Bitcoin, negada, daí o preço foi lá nas alturas. Já outras empresas estão indo de maneira mais branda, de maneira mais sucinta, comendo pelas bordas, e vejam só. A Zap é uma startup de pagamentos da Lightning Network, que é apoiada por um programa da empresa Visa, e essa empresa agora anunciou o lançamento de um aplicativo de pagamentos chamado Strike Global. É um aplicativo de pagamentos e remessas, que usa a chamada tecnologia Bitcoin de segunda camada. Então a ideia é fazer uma transferência muito mais rápida do que qualquer opção que você tem no mundo, eles estão chamando isso de transferência relâmpago. Se bem que a ideia dos caras é mais focada em remessas de bilhões de dólares. E para ser bem sincero, existem vários outros aplicativos que justamente trabalham da mesma forma, só que a diferença do Strike Global é que eles justamente usam a tecnologia Light Network do Bitcoin. Então, tecnicamente, o pagamento é para acontecer muito mais rápido em relação a vias tradicionais e também muito mais barato em relação a essas mesmas vias. A ideia dos caras, então, é pegar o dinheiro na conta da pessoa, converter para Bitcoin e imediatamente converter para a moeda fiduciária do país de destino. Bom, então necessariamente a Visa, ela pulou de cabeça no Bitcoin? Não, aí é que tá, ela tá comendo pelas bordas, tá indo aos poucos, mas Bitcoin no meio do caminho vai ter que ser adquirido. Então digamos que a Visa, de maneira indireta, tem uma desculpa perfeita para adquirir Bitcoin, e dependendo do caso, dependendo de como a situação for evoluir, até altcoins. Ou seja, os caras têm a desculpa perfeita para comprar Bitcoin e ainda vão ganhar dinheiro fazendo remesso de pagamento aí pelo mundo todo. Será que veremos um anúncio da Visa também com os dois pés no peito? Pá, entramos no Bitcoin igual o PayPal fez? Não sei, só sei que se, por exemplo, isso acontecesse hoje, a Visa anunciasse assim, Visa começa a trabalhar com Bitcoin a partir de amanhã. Rapaz, eu penso que a gente podia ver assim, pela primeira vez, um 100% de aumento em coisa de menos de uma semana. Será? Será mesmo? Hum, eu não acho que isso vai acontecer para agora, mas, se acontecesse, seria mais ou menos isso, né? Que ia ocorrer, né? Um aumento repentino do Bitcoin. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais. Então é isso, pessoal. Obrigado.